É um jogo difícil, a gente sabia que o adversário iria tentar as bolas aéreas, né, conforme a gente veio sofrendo nos outros jogos, mas com conversa, com vídeo que a gente mostrou, posicionamento, hoje a gente foi perfeito nas marcações, né, nas alterações, claro que a gente deu uma oscilada em virtude de os atletas até entrar no ritmo do jogo, e depois a gente conseguiu controlar novamente e fomos premiados, né, com gol no final do jogo, que nos dá certeza do nosso trabalho, né, a gente trabalha pra caramba, a gente luta pra caramba pra tentar sempre fazer o melhor e espero que a gente consiga comemorar agora esse resultado, mas que a gente já faça o foco total para o jogo de sábado, né, que deixa nós muito próximos da classificação, então vamos continuar lutando, vamos continuar trabalhando, vamos continuar aceitando as críticas, né, vamos continuar aceitando os elogios também, porque tudo é bem-vindo pra que a gente tenha sucesso no nosso trabalho. Professor, o time representa bem o coletivo, né, e os jogadores que entram também entram bem, ajudam a equipe, como que o senhor resume essa característica principal aí do time? Então, é o que eu sempre falei, desde que eu cheguei aqui, quando eu tenho um grupo, seja ele de 28, 30 atletas, eu procuro acreditar e confiar em cada um, é claro que cada um tem uma característica para determinado tipo de jogo, então eu procuro estudar muito o adversário para tentar colocar as melhores peças, né, e nem sempre a gente acerta, às vezes tem atletas que entram um pouco mais sem ritmo de jogo e tudo mais, mas a gente vai oportunizando para ver o momento certo e na hora certa eles vêm e que possam resolver para nós. E hoje, mais uma vez, a gente oscilou nas trocas, mas o final foi um final feliz, acabamos vitoriosos e agora é continuar o trabalho para que sábado dê tudo certo dentro de casa. Parabéns pela vitória. Obrigado para nós.